O Berriobró ainda não chegou, né gente? Mas já estamos sentindo os efeitos das altas temperaturas e o número de incêndios florestais, nossa que difícil hoje, o número de incêndios de um modo geral tem crescido na região sul do estado e também em picos. O nosso repórter Danilo Eliezer conta pra gente agora como é que está a situação por lá e olha, teve escola que precisou ter as aulas suspensas. Acompanhe. Seis e meia da manhã. Fogo e muita fumaça. No fundo da imagem, a sede do Hemocentro Regional mostra que em picos não existe hora e nem lugar para incêndios. As imagens são da última semana, mas os casos têm sido recorrentes no município. De acordo com dados do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, até o final de julho, 96 casos de incêndios foram registrados em picos, 10 deles entre os meses de janeiro e maio. Em junho, 36 novos casos foram registrados, fechando o primeiro semestre com 46 focos de incêndio. Já no início do segundo semestre, o número mais que dobrou. Apenas em julho, 50 ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, um aumento de 8,7% comparado ao número de ocorrências de todo o primeiro semestre. Os dados ainda mostram que os bairros mais afetados são Junco, Ipoeiras e Cata Vento. Mas se engana quem pensa que em agosto os casos foram reduzidos. Esta semana, um incêndio de grandes proporções atingiu o bairro Morada Nova. Com o fogo se aproximando de casas e de uma escola, as aulas precisaram ser suspensas para garantir a segurança dos alunos. Possivelmente pode pegar naqueles, energia ali, nos fios de energia de alta tensão. No mesmo dia, chamas também atingiram outro bairro nas proximidades do novo mercado municipal. E a problemática abrange todo o sul piauiense. De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, dos 10 municípios com maior número de queimadas, 8 estão localizados na região sul do estado. Em média, 500 eventos de fogo foram registrados no território piauiense apenas no primeiro semestre. E para o segundo semestre é previsto um aumento nos registros, pois devido ao BR-Obró, o ápice acontece entre os meses de setembro e outubro. Publicamos essa semana uma nota técnica de advertência e alerta, ancorada em dados do Senado, o nosso órgão federal de monitoramento, e do Ministério da Saúde. A nota técnica é endereçada aos veículos de comunicação, mas principalmente às coordenadorias municipais de defesa civil. E ela orienta sobre o cenário atual adverso e prejudicial à saúde das pessoas, com recomendações técnicas consagradas, como proceder neste período, que deve se estender até meados de outubro. E em casos de ocorrências, o recomendável é ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Caso o número esteja inoperante ou não dê um retorno imediato, o 4º GBM divulgou o número 86994297268, exclusivo para ocorrências na macro-região de Picos.